Viver Bem está de volta. No sábado passado aconteceu um festival de natação lá na Academia Nadarte. A gente foi até lá e conferiu tudo para você. A natação é mais que um esporte. Além da prática de atividade física, ela é essencial para a prevenção de acidentes como afogamento. E hoje aqui na Nadarte a gente vai acompanhar o festival de natação, um incentivo a mais para esses atletas desde pequenininhos que estão caindo aí na piscina e se desafiando nessas disputas. Essa edição do festival da Nadarte contou com mais de 200 participantes divididos na categoria Iniciação, Crauzinho e Crau 25. É importante a interação entre as crianças, porque muitos pais aqui não conhecem geralmente os professores e os alunos e tem essa interação de pai, aluno com criança. As disputas são bem acirradas. Todos os competidores, por mais pequenos que sejam, recebem medalhas de participação e sempre fazem aquela festa. Foi legal? Foi. É o meu orgulho, né? O orgulho da gente que é pai e o nosso filho ganhando assim e é bom. Foi bom a prova? Foi. O que é que achou? Achei muito legal. Vai continuar nadando? Sim. E enquanto os pequenos estão na disputa, os atletas maiores acompanham tudo enquanto aguardam o momento de caírem na piscina. Você vai nadar quantos metros hoje? 25. A gente compete, como se fosse um negócio das Olimpíadas, a gente ganha medalhas. Eu gosto de nadar. Faz natação desde quando? 3 anos. Faz tempo que você treina natação? Desde que eu era bebê. E as disputas do Crau 25 vão se tornando mais acirradas a cada prova. Aqui, os primeiros colocados recebem medalha de ouro, prata ou bronze. E até eu encarei a minha primeira prova de natação. Primeira medalha, primeira medalha de ouro na natação. E olha aqui quem é o responsável, o professor Daniel. Incentivou tanto, hein, Daniel? É verdade. A Juliana começou há pouco tempo. Já mostra uma grande evolução, né? Hoje demonstrou isso. E é continuar assim para cada dia estar melhorando mais. E tem também o incentivo da família, né? Essas duas medalhas é porque eu nadei sozinha e depois nadou. Davi, Matheus e Nicole. É muito importante, né, Daniel? Quando está todo mundo junto. É verdade. Eu acabei incentivando para trazer o Davi e o seu esposo. E é isso aí. O trabalho em família, essa socialização que tem durante o festival é muito importante. E nós estamos aqui todas exibidas, né, Carol? Com a medalha. Gente, ela tinha uma competição de GRD e estava a semana muito ansiosa, achando que não ia dar tempo. Mas deu tempo de ir para as duas? Deu. Foi praticamente quase tudo impossível chegar tudo a tempo. Porque era no mesmo dia, no mesmo horário. Mas, aleluia, que deu tempo. E aí, como é que foi a sua prova? A medalha de prata foi? Foi. Nadou bem. E agora vai mudar de piscina, né, Carol? É. Como é que está aí a ansiedade? Muita. Gosta da natação? Gosto muito.